Considerada uma das maiores atrizes do país, a trajetória profissional de Rosa Maria Murtinho se confunde com a história da televisão. São 60 anos de carreira, uma bagagem preciosa cheia de personagens de grande sucesso. Em sua primeira telenovela, ela já emplacou uma protagonista adorada pelo público, a empregada doméstica Maria Parecida, de A Moça que Veio de Longe. A personagem, considerada uma das primeiras mocinhas da televisão brasileira, lhe rendeu um prêmio de melhor atriz e uma legião de fãs. Rosa Maria Murtinho coleciona grandes papéis que são lembrados até hoje. A Eunice, de Pecado Capital, a Valkyria, de Pai Herói e a descoberta da atriz na comédia, interpretando Loureta na novela Jogo da Vida. E o currículo é grande. O tempo passa, o público muda e a atriz continua reverenciada em diversas fases da dramaturgia. Ela também marcou presença em Chocolate com Pimenta, Amor à Vida e na primeira fase de Deus Salve o Rei, como a rainha de Montemor, Crisélia, novela que está no ar na Rede Globo. Casada há quase 60 anos com o ator Mauro Mendonça, mãe de três filhos, atriz premiada no teatro, na TV e no cinema. E respeitada pelos colegas de trabalho e principalmente pelo público. O Mulheres tem o prazer em receber Rosa Maria Murtinho para um delicioso bate-papo. Confira! É um prazer, uma honra e uma satisfação. Muito obrigada por ter aceitado. Obrigada por ter convidado, eu gostei muito de ter vindo. Muito obrigada porque somos todos, isso que eu ia falar aqui, somos todos fãs. E há pouco, Rosa Maria, a gente estava falando sobre essa pressão que é para todas nós mulheres equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Porque às vezes a gente prioriza a pessoal, ainda mais quem é pessoa pública como você, prioriza a vida pessoal e as pessoas criticam. Prioriza o profissional e as pessoas criticam. Como você foi conseguindo equilibrar a atriz, a mãe, a mulher ao longo da sua vida? Em primeiro lugar, a crítica das pessoas é uma coisa que não interessa para a gente. Nossa, já? Já? Começou? Porque é uma coisa que você tem que fazer de acordo com a tua consciência, com a tua ética, com o teu rigor do trabalho. Perfeito. Então, eu sempre quis, apesar de ser atriz, sempre quis ter uma família e ter filhos. E consegui. Quer dizer, não foi uma coisa fácil. Eram três meninos. Era muita testosterona em casa. Muita energia. Muita energia. Mas como eu também tenho energia, entendi. Não foi uma coisa fácil, também não foi difícil. Foi prazerosa porque eu adoro meus filhos, adorei ser mãe. Mas você tinha medo de não conseguir retomar a carreira? Eu nunca pensei nisso. Eu nunca penso no medo antes. Pronto. Eu sempre penso no trabalho, no que eu tenho que fazer e aí enfrentar. Porque você não pode agradar gregos e troianos, né? Jamais. Não pode. Você tem que enfrentar o trabalho. Se as pessoas gostarem, é ótimo. Se não gostarem, eu gosto até de ouvir. Porque quando a pessoa faz uma crítica pra mim, uma amiga que vai ver uma peça, ouvir a novela, ouçar uma crítica, é uma coisa que me ajuda. Porque eu não sou uma pessoa que leva o pessoal às coisas. E às vezes aponta detalhes que a gente não enxerga. Exatamente. Olha, não me toquei disso, né? Eu não tinha passado pela minha cabeça, eu tinha pensado nisso. A pessoa de fora consegue enxergar, né? Quando eu estava fazendo o workshop do Deus Salve o Rei, o professor falou assim, o que você tem nos olhos? Eu falei, hã? Oi? Eu falei, eu fiz catarata, eu posso ler. É a única coisa que eu podia responder. Ele falou, não, não, você não foca. E eu achei interessante. Nunca ninguém tinha feito essa observação? Então eu usei... Sempre é tempo de aprender. Não, a gente... Não, eu vou morrer aprendendo. Exato. Porque você não sabe de tudo. Rosa Maria parece uma mulher bem destemida. Por quê? Pesquisando sobre sua biografia, sua carreira. Você começou sua carreira por acaso, é verdade? Alguém ficou doente e você foi chamada pra substituir, não sendo nem atriz? Não era atriz, eu nunca pensei em ser atriz, eu gostava de dançar. Ah, eu queria ser bailarina, eu achei o problema do menisco. Depois queria ser advogada, mas... Menos atriz. É, é, é. Por isso que eu acho... Eu não, antigamente eu não dizia isso, sabe, Regina? Mas agora eu digo, que eu acho que eu nunca quis ser atriz, porque eu nunca tive aquela vocação. Não digo que eu não tenha talento, isso eu tenho muito. Mas o talento é diferente de vocação? É diferente. É, concordo plenamente. Mas então aquela vocação de achar que a única coisa boa é estar em palco ou estar num estúdio de televisão. Não é. Eu tenho outros objetos de prazer na minha vida. Tem outras coisas que me agradam muito também. Maravilhoso. Então, como você perguntou, a separação entre ter filhos, ter família, ter que chegar em casa... É. Isso tudo... Entre ter filhos, ter profissão e tudo isso. Eu, na maneira que eu pude, eu fui a mãe que eu pude, eu fui a atriz que eu pude ser. Entendi, eu me... Agora, a dedicação é com muito rigor. Eu sou uma pessoa dedicada porque eu sou um escorpião. Sempre eu digo que eu sou escorpião, mas não se assusta porque eu sou escorpião analisado. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Não tem magia, né? Agora eu sou uma gracinha. Quanto tempo de análise? Ah, filhos, muito tempo. Depois me dei alta. Ah, já não faz mais. Ela tá falando isso sim. Sim, vai. Sim, vai. Mas, tô aqui pensando, você deve ser mulher com muitos privilégios. Regina vai ficar com certa inveja de você agora. Porque Regina é muito viciada na novela das nove, Em Outro Lado do Paraíso. E seu filho é basicamente o diretor geral. Você fica sabendo disso tudo antes? Olha... Não. Eu tenho certeza que ela não é uma mulher invejosa. Então, ela não vai ficar... Eu sempre digo uma coisa, sabe? Que é uma coisa, que é uma verdade. Minha. Deus me fez atriz, assim, que eu nem pensava. Eu entrei porque uma pessoa teve um ataque de anemia. Até estranho. Ninguém teve um ataque de anemia. Ela teve. Que curioso. Então, meu irmão, que era o diretor... Ah, eu ia perguntar. E era em Paulo Francis. Paulo Francis. Que fazia parte do Ivan Lessa. Olha... Também faziam parte do grupo. Olha... Foi da época do Sandro Polônio, não é? Da época do Sandro Polônio, você também... Exatamente. O Sandro me viu no Teatro Amador e me convidou. Então, uma moça teve um ataque... Vai lá, substitui. Uma semana... O Paulo Francis falou... Murtinho, não tem ninguém pra botar. Bota a tua irmã mesmo. Foram essas as palavras. Bota a tua irmã mesmo. Aí eu... Entrou pra substituir e ficou. E aí... E eu fiquei nunca mais... Ai, que mão gostosa. E aí, teve uma coisa que eu digo pra você, porque Deus me fez uma... Atriz e não me fez uma mulher invejosa. Eu acho um dom de Deus. É um presente divino. É um presente. Então, por isso que eu falei, você não deve ser. Não sou mesmo. Mas você fica sabendo das coisas da novela. Não, muito não. Às vezes eu não sei nem do que acontece lá na Globo. Porque a gente tem casa, né? Sim. A gente tem vida. É. Tem casa com responsabilidade, outros objetos de prazer da vida da gente. Viajar, ler livro, estar com as amigas, ir ao cinema, ir ao teatro, assistir, tudo isso. Então, acabou e eu saio logo. Não fico muito de papo, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Outras coisas pra fazer. E me dão também muito prazer. É. Mas eu acho que as mulheres lutaram tanto pra chegar nesse ponto que você diz que você já chegou na sua vida há muito tempo. Há muito tempo, sem saber que eu era feminista. E boa. Pronto, é isso. Sem fazer ideia, eu fazia isso. Por exemplo, o meu marido, Mauro Mendoza, é ator. Como todo homem, tinha um Mauro, era um Mauro e seis irmãos. Nossa. E três filhos. E eu tive irmão, pai, marido e três filhos homens. Ninguém conseguiu me dominar no sentido, faça isso. Você não vai fazer isso. Oi. O Mauro nunca me disse, não quero que você faça, não quero nunca. Ai, que graça. Eu sempre... Então, eu sempre... O dinheiro dele. Super. Arranjei uma forma de poder concatenar a minha vida com a vida de dona de casa. Às vezes, até uma coisa que eu gosto sempre de dizer aqui em São Paulo. Um amigo meu, que se chamava Teucio Pérez, que trabalhava com a Bebe Ferreira, morreu lá em casa. Eu morava no Brooklyn. Aqui em São Paulo. A rua Arizona, que a gente chamava Beverly Hills dos Pobres. Porque na 381 morava a Glória Pires com o Antônio Carlos, o pai dele. Tudo pequenininho. Eles fizeram pequenininho. Aqui no Brooklyn? Aqui no Brooklyn. Que interessante. É porque eu morei 13 anos aqui. Adoro São Paulo. Adoro, adoro, adoro. 481 morava eu em Mauro. Tudo na Arizona? Tudo na Arizona. Eu morei no Brooklyn. Na esquina, na esquina morava o Fulvio e o Stefanini. Nossa, era? Logo depois, o Reinaldo Buri. Gente. Ah, o Buri. Diretor. Diretor que tá no SBT. É. Logo depois, morava a Lula Blota, Gonzaga Blota com a Cleide. E lá no final, perto assim da marginal, o Elasmo Carlos. Hollywood. Então, a gente chamava. Deve, ele riu e os pobres. Que barato. Então, a gente morava ali e uma vez, esse rapaz que trabalhava com a Bibi, morreu lá em casa. Ele levantou assim, conversando comigo e caiu no chão. Que curto. Entrou toda a turma que tava fazendo, eu acho que, uma Eiffelade, alguma coisa com ela. Entrou o Juca de Oliveira, que era presidente do sindicato. Nossa. Que depois eu fui isso, presidente do sindicato do Rio de Janeiro dos artistas. Pra nunca mais entrar no sindicato da minha vida. Faço uma ideia. Porque eu nunca mais vi máfia maior. Nossa, que coisa, né? É uma pena. É uma pena. É uma pena. Porque eu acho que eles não lutam pra categoria. Eles lutam pra ter o upgrade político. Tá. É uma pena. Mas aí foi todo mundo pra sua casa. Foi lá pra casa. E uma vizinha, que eu gostaria de olhar pra ela. E dizer, muito obrigada. Pegou meus filhos pequenos, deu jantar pros meus filhos, pegou o pijaminha deles, dormiu, deu o café da manhã, levou pro colégio, deu o almoço, só me devolveu meus filhos. Depois do enterro. Ô, meu Deus. Isso foi uma coisa que eu quero agradecer. Se um dia eu estiver no teatro aqui, por favor, vá no... Você lembra o nome dela? Hã? Você lembra o nome dessa vizinha? Não lembro, porque ela mudou. Eu não pude nem agradecer. Mas eu agradeço, porque ela morava na rua Arizona, mas não muito em frente, do lado direito. Eu quero toda vez que eu ver. Pegou meus filhos e tratou como se fossem filhos. Até só me devolveu meus filhos. Depois do enterro. Rosa, olha como é a vida, né? Então, muito obrigada. Eu adoro São Paulo. A gente não esquece. Não esqueço. A gente tem umas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não esquece jamais. Não, e a gente estava aqui por cima de carreira. Porque marca de uma maneira... Aqui se chama Pagem, né? Não, chama Babá. Babá, é. Eu morei 13 anos aqui. Fiz muito teatro aqui. Fiz uma peça da Regina Helena de Paiva Ramos, minha amiga há anos, autora, que ela fazia um programa com a Maria Tereza Gregory na Band. Adoro esse nome, a Regina Helena. É. Ela fazia revista feminina. Oi. Aí eu vim pedir uma peça pra ela. Eu te assisti muito do teatro. Porque eu fiz Doroteia com o meu querido diretor, Jorge Fajala, que agora está fazendo uma peça que está um escândalo no teatro Porto Seguro, do Nelson Rodrigues também, Senhora dos Afogados. Sim, acabou de estrear, né? É, tá... Já veio a feira? Não, vamos. Estregou na sexta-feira, vamos ver. É. Muito interessante. Meu filho faz a música, o João Paulo Mendoza, que é também produtor musical da Globo, fez com o irmão, que dirige Outro Lado do Paraíso, né, Maurinho? Ele fez, está fazendo a música também. Nós também já ganhamos o Emmy. Olha! Tu estava lá. Está tudo muito bem, né? Ah, eu ganhei outra vez. Eu sou atriz também, sabe, Rosa Maria? E também meu filho, o João Paulo, o João Paulo é tão assim, ligado na música, que ele se formou, com 40 anos, ele se formou maestro para fazer o melhor o trabalho dele na Globo. Em constante aprendizagem e evolução. É, aprendizagem. Isso é muito de geminiano, né? Eu adoro o signo, né? Qual é o teu, hein? Peixes. Peixes, combina com o meu. Peixes. A Regina Helena é peixe. É peixes também? Enfim, o Jorge Fajala está fazendo, Senhora dos Advogados, que a Alexia Deschamos está maravilhosa, a Nélia de Abambirra, a Letícia Biorcor faz um homem. É, a gente precisa ir, a gente precisa ir. Meus amigos, João Vitti e Rafael Vitti, que é noivo da Tata Vernec, que trabalha comigo na outra... Deus salve o rei. Deus salve o rei. Enfim, eu fui ver. Eu estava aqui pensando, você está muito orgulhosa dessa família aí, falando dos filhos, tem mais que ter orgulho mesmo, porque é uma família básica. Eu tenho bons entrevistadores. A Regina disse, a Regina entrevista bem. E eu, como falo muito, desculpe falar muito. Não, mas uma vez, deixa eu te dizer, dá licença, há tempo. Há tempo, há tempo. Há tempo, há tempo. Há tempo, aqui dá tempo. Há tempo, Há tempo. Há tempo, Há tempo. Há tempo, 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 gênio brasileiro. Eu escrevo porque eu escrevo. Se eu pudesse falar, eu falaria. Aí perguntam para mim, porque se eu falar tanto, eu falo porque eu falo, porque se eu pudesse escrever, eu escrevia. Mas o que a gente estava fazendo é como foi administrar um casamento, que é um casamento muito bem sucedido, mas é um casamento sob os holofotes, desde sempre, que vocês são dois grandes atores. É, a gente... Juntos há muito tempo. Você foi símbolo sexual. Não, eu nem notava isso. Já teve esse momento de ser muito admirado, nos anos 70 e 80. O Mauro Mendonça também era um galãzão. Como era administrar isso? Olha, acredito que ele sendo Aries, eu sendo escorpião e os dois fazendo análise, deu uma segurada. Ajudou muito. Ator, as pessoas têm que fazer. A gente tem que se conhecer, até através do signo. Você se conhece e diz, e eu sou assim, e eu sou agressiva, não quero ser, não. Eu sou câncer, eu sou todo assim. Ah, nós três juntas, um fala mato, outro desesfola. Porque câncer, peixe, escorpião, sou do... Pronto. É da mesma coisa que você... Eu sou Aries. Caldeirão. A Aries é bom, porque o Aries é transparente. Super. Isso é bom. Super. Isso é bom. A gente sabe com quem ele está tratando, isso é ótimo. É. Então, nós demos um tempo. Você vê como eu já era moderna há anos atrás? Há anos? Pois é. Nós demos um tempo, ficamos uns oito anos separados. Separados para valer? Para valer. Para valer. Você achava que ia voltar? Para valer, não. Não achava que ia voltar, mas também nunca nos divorciamos. Tá. Que gracinha. Interessante, né? Decisão difícil, hein? Ele podia ter casado para o lado dele, podia ter casado para o meu lado, mas os dois não... Acho que nós não quisemos casar. E eu fiquei... E também não quiseram se divorciar. Pois é. Agora, não me pergunta porque eu não saberia dizer. Regina. Analisar assim, como você analisa um personagem para poder fazer o personagem, eu não saberia. Depois de oito anos, a gente achou, disse, vamos voltar, vamos. E voltaram. Então, como a gente... Voltamos. Como a gente morava numa casa no Rio, em São Gonrado, e é quase um sítiozinho que é bem afastado, né? É antes da Barra. É logo depois do Leblô. Tá. Mas é um condomínio lá para dentro. E ele ficou, eu falei, olha, a casa é sua, você... Você foi para a casa dele? Não, ele voltou. Eu não saí da minha casa porque não sou doida. A minha mãe me disse, quando eu separei, não saia da sua casa. Não saí. Entende? E ele voltou. Eu falei, os meninos já tinham... Cada um tinha lugar, ele ficou. Já está o criado. É, cada um no seu quarto, que aliás, é a coisa mais civilizada que eu já vi na minha vida. Você tem seu quarto, ele tem o quarto dele. É, exatamente. Tem gente que tem banheiros trocados, nós temos quartos. Eu, olha, quando eu fui fazer Exaurinha, do Rick Garcia, do... Do seriado. É, 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 do... Júlio Fischer, do Rick Garcia, neto da Exaurinha, ele me chama de avó, porque ele acha que eu sou avó dele. Olha. Eu estudava as peças, as músicas sozinhas porque eu ainda ouso, cometo essa maluquice de cantar. Então eu cantava um pouquinho. Uma atriz que canta alguma coisa, de uma cantora. Era um músico que eu cantava. Quer dizer, eu estudava de noite e não aborrecia ele. Ele não gosta de ler, eu gosto de ler meu livro de noite antes de dormir. São pequenas coisinhas que se transformam num problemão. Um problemão. Olha. E compromete o relacionamento. Veja o filme chamado Um Insulto, que uma pequena coisinha se transforma... Está passando aqui. Está passando, eu vi ontem. Você viu aqui? É aqui. Está passando aqui. Eu tô aqui pertinho, no Teofélia. Então... Como chama, Rosmaria? Um insulto. Um insulto. É uma coisinha pequenininha que você pode contornar através da inteligência, do diálogo, de tudo. Você pode contornar e não contornou. Virou uma coisa nacional. Você veja... Agora, quando eu estava vendo os Jogos Olímpicos, porque a patinação artística é quase um balé. Eu adoro balé. Para mim, o melhor programa é ver balé no municipal. É. 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 As duas Coreias entraram na arena, segurando o mesmo mastro, porque é a mesma bandeira. E as duas Coreias, tanto a do norte, quanto a do sul, que são separadas através de um murinho, segurando, eu fiquei muito emocionada. Você veja o que o diálogo faz. Você vê. No filme do Chaplin, eu não sei se é Luzes da Cidade, Luzes da Ribalta, que ele fala. Da cidade, era mudo. Da Ribalta, ele dizia assim, para a moça, ele dizia, mas você tem que falar o seu problema, porque a gente tem isso e isso. É maravilhoso. E às vezes a distância é tão grande. Mas ela está sendo modesta, porque ela canta muito bem, eu vi ela fazendo a Isaurinha Garcia no teatro e ela arrasa. Inclusive, eu estou meio admirada com você, porque você é feminista desde sempre mesmo. Pois eu não sabia que eu era feminista, porque eu sempre decidi as minhas coisas, sempre... Teve autonomia. É, sempre tive autonomia. Peço às vezes, peço muito para os diretores, para Mauro, para meus filhos, sempre uma opinião de papel, por exemplo, para fazer essa rainha. Ai, maravilhoso. Eu nunca tinha conversado com uma pessoa que tivesse Alzheimer. Então, eu não sabia como é que ela se comportava. Aí, meu filho, Maurinho, falou assim, mamãe, veja Iris. Eu vi Iris, o Caio Blatt. Me mandou ver... Para Sempre Alice? Não, Para Sempre Alice, uma amiga mandou ver, ele mandou ver amor. E eu vi um filme, porque eu adoro cinema argentino, e meu ator prefiro atualmente, é o Ricardo Dari, que é uma maravilha... Filho da noiva. Ai, se você acredita. É maravilhoso esse filme. Eu amo esse filme. É um filme maravilhoso. Eu cheirei horrores. É maravilhoso. Então, eu vi esses quatro filmes e eu pude ver através... Dessas personagens? Dessas personagens, como é uma pessoa que tem Alzheimer. É incrível, as pessoas começam com você e... E saem. Ah, é. Olha no vazio, assim, né? É, tá vazio. E vai. Para. Fica olhando. E volta a conversar, como se nada tivesse acontecido. E aí, a gente fica pensando, o que aconteceu, né? É. Pra onde foi? É. Então, através dos filmes, eu vi... E a gente tem que ir, realmente, pra fazer isso. Pra fazer a Doroteia. Meu Deus do céu. Ah, e o Farjalo é um diretor muito... Eu gosto muito de diretor detalhista. Ele é detalhista, ele vê... Porque você pode, às vezes, passar por uma coisa, um detalhe, mas aquilo não existe. Então, e você tem que fazer uma ficção com muita coerência. O Aldous Huxley dizia, em um dos livros dele, adivinava muito o Mundo Novo, não sei se foi nesse livro, que ele dizia assim, a ficção tem que ter coerência, a realidade não. E o pior é que é assim mesmo que acontece. É verdade. Claro. A Glória Pérez fez. Isso. A Índia, lenda, lembra? A moça casou com uma árvore. É isso. Porque quando eles nascem na Índia, eles levam pro astrólogo, ele diz, a primeira o casamento vai ser infeliz. Então, ela casou com uma árvore, separou, depois casou com o namorado. Porque aí o primeiro foi com a árvore. Mas isso é verdade. Rosa Maria, posso te convidar pra depois degustar com a gente o bacalhau? Ah, eu vou querer. A Carla Benambuco vai falar. E a gente vai ter champanhe hoje, tá? Hoje de festa, hoje vai ter champanhe. Então, vocês fiquem aqui, desfrutando da companhia da Rosa Maria, eu já venho. Tá bom. Gostaram da nossa...